Música O município de Farropilha cedia durante esta quarta e quinta-feira a 55ª Convenção Regional da Agas, a Associação Gaúcha de Supermercados. A programação do evento foi aberta oficialmente na manhã desta quarta-feira com uma missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e depois seguiu com um almoço no Restaurante Panorâmico do Santuário. Na metade da tarde, a feira foi inaugurada no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi, no Complexo dos Pavilhões do Parque Cinquentenário. Representantes de diversos supermercados e estabelecimentos de gêneros alimentícios da região estão em Farropilha prestigiando a Convenção Regional promovida pela Agas. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, deposita muito otimismo com o evento aqui na Serra Gaúcha. Realmente, Farropilha fazendo as honras da casa. A região da Serra é admirada por todos e Farropilha hoje vive o seu bom momento. Um momento por uma gestão muito especial do poder público, prefeito Feltrin, e demonstrando a questão da importância de entender os valores das outras cidades, os valores de Caxias, Garibaldi, Bento, Flores da Cunha, ou seja, todo o entorno, Garibaldi. A Farropilha hoje consegue conviver e proporcionar crescimento a toda essa região. Então, nós, sim, pela importância do setor produtivo, pela importância da indústria, nós trouxemos aqui esse evento para a Farropilha, justamente nos pavilhões da Fenaquive, proporcionando esse reconhecimento ao produtor rural, nós teremos mais de 80 fornecedores que estarão expondo, que é o primeiro pré-evento para a Expo Agas, que é o grande evento estadual, o evento reconhecido nacionalmente, a Expo Agas no mês de agosto. Mas, com certeza, a Farropilha tem um nome muito importante para o sucesso de todos os nossos eventos. Bom, presidente, o que é a Convenção Regional? Explica para o nosso cidadão aqui de Farropilha, porque, na verdade, reúne aqui diversos segmentos da região, né? Felizmente, ou seja, mostra o comprometimento do setor, principalmente com os valores e Farropilha. Pela primeira vez na história de feiras comerciais, tivemos uma missa aqui no Santuário de Caravajo, seguido desse almoço, levando um pouco para o legado dos nossos imigrantes, que realmente trabalharam muito, tiveram muitas dificuldades e buscavam a compensação nessa espiritualidade. Então, é isso que nós estamos fazendo. Depois de uma boa missa, um bom almoço e, após o almoço, reiniciamos os trabalhos. Agora, a feira, valorizando as empresas locais, amanhã, nesta quinta-feira, temos visitas técnicas, empresas aqui da nossa cidade, justamente para levar esses produtos, para colocar na vitrine a marca de Farropilha em todos os supermercados do nosso estado. O prefeito Fabiano Feltrin também esteve presente ao almoço de abertura da Convenção Regional da Águas no restaurante panorâmico do Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. Feltrin comemorou o fato da Convenção Regional da Associação Gaúcha de Supermercados ser realizada pela primeira vez em Farropilha. Bom, é um motivo de muito orgulho, de satisfação para nós. Isso representa hotéis lotados, restaurantes lotados. Também tem uma questão de sinergia com os próprios fornecedores desses supermercados. Tem muitas empresas farropilhenses que fazem parte desse setor. E, ao mesmo tempo, quando eles chegam com essa força toda aqui, eles acabam desenvolvendo outras visitas, outros fornecedores, que acabam gerando aí muitos negócios para Farropilha. Então, também estar sediando, mostrando Farropilha pela primeira vez para várias empresas, para várias famílias, é de suma importância para nós, já que esse é um dos grandes objetivos da Regina, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, que é de trazer feira de negócios. Nós tivemos um êxito muito grande. Farropilha, desde o ano passado, colocou a nossa cidade sendo vendida pelas maiores agências de turismo do Brasil, que nos colocam no cenário turístico nacional. Tivemos aí o inesquecível Natal de Todos, que, aliás, lembrando, nós fomos a primeira cidade que decorou o município de toda a Serra Gaúcha, inclusive antes que Gramado, na época, aqui Bento Gonçalves, que são municípios mais amadurecidos turisticamente. Tivemos o festival do Moscatel Modelo Garden, que foi uma inovação na nossa administração. Tivemos a Páscoa. Posteriormente, fizemos aí um grande encontro do Clube de Mães, que a TV Serra estava lá presente, que foi no dia 13 de março, que começou, então, os eventos da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa história. Realizamos aí um dos maiores entrai com grande público. E agora estamos nos preparando para o Vivere e para a Fenaquive. Mas receber o evento, a Convenção da Agas, representa muito para nós, porque nós também estamos trabalhando outras feiras, outras convenções, como a do tradicionalismo, por exemplo. Esse ano receberemos, então, a Convenção Anual do Tradicionalismo Gaúcho, também no município de Farroupilha. Isso é bem importante. E nós queremos agradecer aqui também os nossos municípios lindeiros. Tiveram aqui os prefeitos de Caxias do Sul, o prefeito de Garibaldi, que, aliás, tem suma importância para nós. Porque, veja bem, Leandro, nós estamos fazendo aqui uma ciclovia que liga Caxias-Farroupilha pela Rota dos Romeiros. Nós estamos fazendo com Garibaldi, naquela Rota das Cervejeiras, uma grande e talvez a maior ciclovia do estado do Rio Grande do Sul. E, posteriormente, iremos nos ligarmos com o Caminhos de Pedra, São Marcos, Caravaggio, que liga Bento Gonçalves à Farroupilha. Então, nós estamos nos preparando para o futuro com muita sustentabilidade, com bastante planejamento, para, em outubro, recebermos aí o Circuito Mundial, aqui em Farroupilha, o Circuito de Ciclismo Mundial. E, assim como nós tivemos recentemente, recebendo, então, como subsede, um dos maiores eventos mundiais, que foi a Surdo Olimpíadas, com 77 países aqui em Farroupilha, hotéis lotados, restaurantes lotados. Isso gira o comércio e coloca a Farroupilha no cenário mundial e também brasileiro, logicamente, que acaba divulgando o nosso município. Então, vem aí uma Fenaquive, que agora também é extremamente importante para nós. A programação da Convenção Regional da Águia, em Farroupilha, estará encerrando no início da noite desta quinta-feira, junto ao Centro de Eventos, Mário Bianchi, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamat. Música 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 Legenda Adriana Zanotto